Celso Ginder, boa noite. Boa noite, meu amigo Samuel Sintra, toda a nossa audiência. É bom demais estarmos aqui novamente para falar agora de esporte no JR23. E é claro, a gente traz notícias do SESI Franca Basquetebol. Que ontem, Samuel, foi a Bauru enfrentar aí mais uma vez a equipe da casa, um dos grandes clássicos do basquetebol brasileiro. Eu ia falar futebol, a gente tá com futebol na cabeça nessa Copa do Mundo. Mas um dos grandes clássicos do nosso basquetebol paulista e brasileiro. Olha, e deu boa pro time francano. Mais uma vitória no NBB com a apresentação de gala dessa feira. Lucas Mariano, o cara foi um rolo compressor dentro de quadra. E liderou o SESI Franca Basquetebol em mais uma partida brilhante pra mais uma vitória comandada pelo nosso técnico, o nosso ex-capitão da seleção brasileira e do SESI Franca, o Elinho. Cara, foi realmente emocionante o jogo de ontem. O SESI Franca Basquetebol fez um primeiro quarto praticamente irrepreensível. Um primeiro quarto perfeito. Aí foi pro segundo quarto, Samuel Centro. E aí, adivinha? Mais um quarto maravilhoso. SESI Franca detonou no primeiro e segundo quarto do jogo. E claro, obteve assim números fantásticos pra consolidar uma vitória no primeiro tempo muito boa pra equipe da casa. Contra a equipe da casa. Bom, e não foi só isso, né? A gente viu aí os jogadores jovens do SESI Franca Basquete virem do banco e também atuarem fazendo uma grande partida, dando grande colaboração. O Lucas Mariano fez a maior pontuação do NBB com 32 pontos e 8 rebotes. O David Jackson chegou à marca de 300 jogos disputados pelo NBB e ontem anotou 21 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. 40 anos nas costas e o David Jackson parece uma criança, um jovem adolescente dentro de quadra, né? Não é brincadeira, não. Bom, teve também apresentações incríveis, como a do Márcio com 9 pontos e 5 rebotes, o Jorginho com 8 pontos, 6 rebotes e 8 assistências, o Scala 7 pontos, 5 rebotes e 3 assistências, Reina 6 pontos e 2 assistências, o Jonathan contribuiu com 5 pontos, 1 rebote e 1 assistência. Vale ressaltar que o Lucas Dias continua de fora, ele segue fazendo sua recuperação, depois daquela lesão no jogo contra os Estados Unidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete, mas tudo certo, tudo em casa, tudo tranquilo para o SESI Franca Basquetebol. A equipe do time do Bauru também contou com dois desfocos, Alex era um deles, mas deu bom para o time francano, que segue no topo invicto do novo Basquete Brasil, o NBB. Só alegria, só felicidade, Samuel Sinta, para a nossa equipe que continua invicta. Olha o rolo compressor, não é brinquedo não, meu irmão.